Fazenda da Conceição Recanto da Primavera Não me sai mais da lembrança O meu tempo de criança E a gente que lá me espera Como posso esquecer Esta beleza é tamanha A cidade de São Pedro Bem na no pé da montanha E também Piracicaba Todo lado das campanhas E das águas cor que trata Caindo lá na cascada Da cachoeira das piranhas Neste lugar tão querido Fui nascido e fui criado Até que um dia a sorte Me levou pra outros lados Não me esqueço da paisagem Do cafezal e dogado Sítio velho da conquista Conceição e bela pista No meu peito estão guardados Vou matar estas saudades Que me segue passo a passo Vou pintar naquelas terras Com minha cola nos braços E cantar pra aquele povo Ao som das cordas de aço Neste chão abençoado Eu vou dar o meu recado Elevar aquele abraço Neste chão abençoado Eu vou dar o meu recado Elevar aquele abraço Eu vou dar o meu recado